Viu seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim Viu seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim Volte meu amor que eu preciso de você Em qualquer lugar que estejas vou te ver Deixe a multidão seguir seu rumo por aí Eu preciso ter você aqui Viu seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim Viu seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho tocava assim Viu seus cabelos soprando no ar E 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 uma saudade acenando pra mim E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim E eu sozinho cantava assim E eu sozinho cantava assim E seus cabelos soprando no ar E seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E junto comigo cantava assim A multidão não queria parar A multidão não queria parar E eu sozバrations A multidão não queria estiver E eu sozinho cantava assim Lá, 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 lá Sossega, que nessa terra sempre tem um jeitinho E onde de só cabe 36 tem 126 na maior Não me empurra que eu já vou descer Naturalmente se eu sobreviver neste ônibus Não me empurra que eu já vou descer Naturalmente se eu sobreviver neste ônibus Sossega, que sou o pobre de um trabalhador Minha carteira você já levou Vou mandar escrever Deixa sem bater, por favor A minha casa já ficou pra trás Tá um pouquinho lotado demais Este ônibus Sossega, sossega Não há jeitinho que resista ao descomporto disso aqui Sossega, sossega Minha cabeça tá doendo, tá em tempo de explodir Vamos abrir Este ônibus Sossega Sossega Que eu sou o pobre de um trabalhador Minha carteira você já levou Vou mandar escrever Desça sem bater, por favor A minha casa já ficou pra trás Tá um pouquinho lotado demais Este ônibus Este ônibus Sossega, sossega Não há jeitinho que resista ao descomporto disso aqui Sossega, sossega Minha cabeça tá doendo, tá em tempo de explodir Vamos abrir Este ônibus Este ônibus Este ônibus Este ônibus Este ônibus Este ônibus Quem olhar nos meus olhos Vai sentir o desprezo do amor Vai sentir muita emoção No coração Olha amor, eu não posso mais Viver assim tão sozinho Com este vazio imerso No coração Eu recordo os momentos Felizes que a gente viveu Pensando que existia amor Entre nós Você nunca soube o que é sofrer Você nunca teve um amor Por isso me deixou assim Sozinho Sozinho Você nunca soube o que é sofrer Você nunca teve um amor Por isso me deixou Por isso me deixou assim Sozinho Sozinho Olha amor Eu não posso mais Viver assim tão sozinho Com este vazio imerso No coração Quem olhar nos meus olhos Vai sentir o desprezo do amor Vai sentir Vai sentir muita emoção No coração No coração Eu sei que são coisas da vida E a gente E a gente tem que suportar Mas é tão difícil Mas é tão difícil pra mim Vou chorar Você nunca soube o que é sofrer Você nunca soube o que é sofrer Você nunca soube o que é sofrer Sozinho 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 Você nunca soube o que é sofrer Você nunca teve um amor Por isso me deixou assim Sozinho Sozinho Sei que sou bem forte, mas quero ter a sorte De ser feliz um dia, pois eu só queria ter um grande amor E não me deu foda, estou chegando agora Menina bonitinha, quero teu carinho, quero teu amor Eu quero teu amor, eu quero teu calor Menina bonitinha, quero teu carinho, quero teu amor Eu quero teu amor, eu quero teu calor Menina bonitinha, quero teu carinho, quero teu amor Sei que sou bem forte, mas quero ter a sorte De ser feliz um dia, pois eu só queria ter um grande amor E não me deu foda, estou chegando agora Menina bonitinha, quero teu carinho, quero teu amor Eu quero teu amor, eu quero teu calor Menina bonitinha, quero teu carinho, quero teu amor Eu quero teu amor, eu quero teu calor Menina bonitinha, quero teu carinho, quero teu amor 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 Às vezes pergunto a mim mesmo por que sou assim Tenho sempre que amar alguém que não gosta de mim Penso até que o mundo Deus fez pra todos, mas não fez pra mim Se vou viver desta maneira, minha vida inteira melhor não existir Se vou viver desta maneira, minha vida inteira melhor não existir Eu vou levando a minha vida, até quando Deus quiser Dizendo as vezes que o amor foi feito de qualquer jeito, a soco e pontapé Dizendo as vezes que o amor foi feito de qualquer jeito, a soco e pontapé Eu gostaria de fazer uma canção pra aquela Quem eu amo mais que a minha vida e cantar pra ela Mas sei que ela não me ama e maltrata o meu coração Me forçando dizer certas coisas sem pensar ao menos se é certo ou não Me forçando dizer certas coisas sem pensar ao menos se é certo ou não Eu vou levando a minha vida, até quando Deus quiser Dizendo as vezes que o amor foi feito de qualquer jeito, a soco e pontapé Eu gostaria de ficar com ela um só instante Queria convencê-la ao menos ser minha amante Mas isso é impossível, sem outro jeito eu tenho que aceitar Só não aceito essa dor no peito, essa vontade louca de querer amar Só não aceito essa dor no peito, essa vontade louca de querer amar E vou levando a minha vida, até quando Deus quiser Dizendo as vezes que o amor foi feito de qualquer jeito, a soco e pontapé Dizendo as vezes que o amor foi feito de qualquer jeito, a soco e pontapé Eu ontem te vi passar com um homem que eu nunca vi Te ver assim tão feliz, me irritou Você estava tão bonita, mas parecia uma flor E a rua inteira parou pra te olhar Naquele instante eu virei um animal sem razão Me deu vontade e eu chorei De raiva e de humilhação Abri a porta e saí Seu cheiro estava no ar Gritei pra você ouvir Ei! Um dia você vai voltar Só hoje eu fui perceber O idiota que sou Como é que eu pude perder Aquele amor Aquele amor Você estava tão bonita Ah, parecia uma flor E a rua inteira parou Pra te olhar Naquele instante eu virei Naquele instante eu virei Um animal sem razão Me deu vontade Me deu vontade e eu chorei De raiva e de humilhação Abri a porta e saí Seu cheiro estava no ar Gritei pra você ouvir Ei! Ei! Um dia você vai voltar Vai voltar Vai voltar Você vai voltar Você vai voltar Vai voltar Vai voltar Você vai voltar Eu quero uma dinamita Muita e carregada de amor Pra pôr nos corações de pedra Que não querem se abrir Depois da explosão eu quero Ver nascer uma flor E um grito de felicidade Eu quero ouvir Quero plantar muitas flores Pra fazer munições E com botõezinhos de rosas Carregar os canhões Quero plantar muitas flores Eu quero que os cientistas Com sua inteligência Descubram a felicidade Através de uma essência E transforme a bomba atômica Em carinho e calor Pra quando explodir no ar Cobrir o mundo de amor Quero plantar muitas flores Pra fazer munições E com botõezinhos de rosas Carregar os canhões Quero plantar muitas flores Pra fazer munições E com botõezinhos de rosas E com botõezinhos de rosas Carregar os canhões Eu quero ver na correria Do povo a gritar Aquela surpresa tão linda Bem na hora H Os chefes das grandes potências Apertando os botões E os mísseis no ar Explodindo em flores e canções Vamos plantar muitas flores Pra fazer munições E com botõezinhos de rosas Carregar os canhões Vamos plantar muitas flores Pra fazer munições E com botõezinhos de rosas E com botõezinhos de rosas E com botõezinhos de rosas Vamos plantar muitas flores Pra fazer munições Comprei um carro velho Muito louco e incrementado Não tinha quem por ele E não ficasse apaixonado Quando entrava nele Todo mundo me olhava E o dedo na buzina Logo, logo eu apertava A moçada ia chegando Olha o ronco que ele tinha Meu carrão era um sarro Preferido das gatinhas Preferido das gatinhas Um belo domingo Enchi de moças meu carrão E fui mostrar que era No volante campeão Quando disparei Pelas ruas da cidade Era uma loucura A minha velocidade Eu passei dos cento e vinte Parecia um avião Pra mostrar que eu era o tal Eu desci na contramão Logo, uma patrulha Encostou bem do meu lado E sem documento Pro xadrez eu fui levado Ouço até hoje A sirene em meus ouvidos Além do vexame Por ter sido recolhido Nunca mais quero correr O seu guarda me alertou É perigoso morrer E a vida é um amor Nunca mais quero correr O seu guarda me alertou É perigoso morrer E a vida é um amor Nunca mais quero correr O seu guarda me alertou Que bonito o sol e a lua Sendo os dois enamorados E as estrelas como filhas Lindas e iluminadas Certamente sou feliz Como o sol e sua amada Sinto o brilho desse amor Eu e minha namorada Que pena que pensei Que era feliz Por um instante Por um instante O sonho acabou Em um minuto Não foi bastante Não foi bastante Que pena que pensei Que era feliz Menina dos olhos negros Menina dos olhos negros Me acendem e iluminam Esta magia em torno deles Não tem explicação Não tem explicação Mas são coisas de momento Só você ficou pra sempre No resto do meu pensamento Já passaram muitas noites Numa delas Numa delas vem dormir Pois fiquei o tempo inteiro Lembrando de você Tenho tido muitos amores Lembrando de você Mas são coisas de momento Só você ficou pra sempre No resto do meu pensamento Já passaram muitas noites Numa delas vem dormir Pois fiquei o tempo todo Lembrando de você 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 Filho, eu tenho pensado muito em sua mãe Que bom seria se ela estivesse junto com a gente Você ainda é uma criança E o que sinto você não entende Filho, eu estou morrendo de saudade dela Filho, não se preocupe, tudo vai dar certo Mesmo que eu tenha que fazer da minha vida um inferno Eu estarei pra sempre do seu lado E sei que ela estará por perto Filho, eu estou morrendo de saudade dela Naquele dia lá no hospital Pedi a Deus pra me levar também Mas se eu morresse pra ficar com ela Você iria ficar sem ninguém A Deus então pedi perdão E fiz a Ele um novo pedido Que olhe sua mãe por mim Enquanto eu cuido de você, meu filho A Deus então pedi perdão E fiz a Ele um novo pedido Que olhe sua mãe por mim Enquanto eu cuido de você, meu filho Naquele dia lá no hospital Pedi a Deus pra me levar também Pedi a Deus pra me levar também Mas se eu morresse pra ficar com ela Você iria ficar com ela Você iria ficar sem ninguém A Deus então pedi perdão E fiz a Ele um novo pedido Que olhe sua mãe por mim Enquanto eu cuido de você, meu filho A Deus então pedi perdão E fiz a Ele um novo pedido Que olhe sua mãe por mim Enquanto eu cuido de você, meu filho Eu juro, tentei te esquecer Estou aqui porque não consegui Aceito as tuas manias Te quero assim mesmo Não vivo sem ti Não vivo sem o teu carinho Não vivo sem o teu calor Bastou que eu sofresse Esqueci teus defeitos E vi teu valor E viva a felicidade Que morram os grilos fatais Que o amor seja sempre mais forte Sou um homem de sorte Sou um homem de sorte Te amo demais Peço perdão de joelhos Eu ouvi conselhos Eu ouvi conselhos de gente errada Agora já não me iludo É você que é tudo E o resto é nada Eu juro, tentei te esquecer Estou aqui porque não consegui Aceito as tuas manias Te quero assim mesmo Não vivo sem ti Não vivo sem o teu carinho Não vivo sem o teu calor Bastou que eu sofresse Sozinho Esqueci teus defeitos E vi teu valor E viva a felicidade Que morram os grilos fatais Que o amor seja sempre mais forte Sou um homem de sorte Te amo demais Peço perdão de joelhos Eu ouvi conselhos de gente errada Agora já não me iludo É você que é tudo E o resto é nada Peço perdão de joelhos Eu ouvi conselhos de gente errada Agora já não me iludo É você que é tudo E o resto é nada Peço perdão de joelhos Eu ouvi conselhos de gente errada Agora já não me iludo É você que é tudo E o resto